Pressiona o Botafogo. Renato, perda na direita, joga essa bola para o meio. Sidorff escorou de cabeça, olha a chance! Gol do Botafogo! Sidorff escorou! Elias acreditou! Na pressão do Botafogo, o torcedor faz a festa no Maracanã! O Botafogo com maior volume, pressionando, atacando! O abraço especial no Oswaldo de Oliveira! Num momento difícil, numa semana de muita pressão para o Botafogo! Olha o Renato, pegou de três dedos, jogou para o meio. O Sidorff escorou de cabeça, a condição era legal, entrou nas costas do Manuel! Toda jogada mais uma vez para você por outro ângulo! E aí, a frente do Everton ainda tocou nessa bola! E aí, a emoção na comemoração do Elias! Lágrimas na comemoração do Elias! O momento é difícil!